Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o abogado o mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o abogado o mundo Eu te amo até o fim do tempo Imagina a gente milionar Desce numa barrigudinha gelada e pra mim uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço, sou feliz assim E primeiro eu, depois as dívida, no fim do mês a gente se vira Não é luz, é qualidade de vida Se nisso nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente milionário Segura nós fecha e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já ficamos louco Mas se canta no bolso Imagina a gente milionário Mas se eu te diga que nosso sucesso é sua mulherada Traz uma barrigudinha gelada e pra mim uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço, sou feliz assim Primeiro eu, depois as dívida, no fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se nisso nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente milionário Segura nós fecha e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nisso nós bebe, já faz um estrago Se nisso nós bebe, já faz um estrago Segura nós fecha e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nisso nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente milionário Se nisso nós fica louco Com as cinquenta no bolso Imagina a gente milionário 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 E safadão É safadão Milionário Imagina milionário É medicidade de interior Onde nós não tá boas não Tão mel Só copa unhas vodká de sabor E as perversas de filé – ele chapéu Rádio cão, o sanzão, e o sufilme pretão E elas na carro отzeira e a batia bunda no chão Rádio um cão e o solzão, isso é um filme e o gridão Relaz na carrocinha É que dá pra luz, ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Ele vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Bailinho é o caralho, a moda agora é bailão É Jake Knox Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu pra não quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que a turma tá sempre Tô triste, meu nego assusteste Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a turma tá sempre Tô triste, meu nego assusteste Escuta aí o barulho do foguete Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora É Jake Knox Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço É Jake Knox É Jake Knox É Jake Knox É Jake Knox Eu tô na bagacena mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você É Jake Knox Eu tô sendo solteiro coisado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagacena mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô sendo solteiro coisado Eu tô esperando